Olá, eu sou Evelyn Paola e o Poder 360 traz agora os destaques internacionais da semana que se encerrou na sexta-feira, 30 de junho de 2023. No domingo, 25 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou o início das investigações a respeito da implosão do submarino Titã. O submersível estava em expedição aos destroços do navio Titanic no Oceano Atlântico. Além da Guarda Costeira norte-americana, também participaram das investigações o Conselho de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos e do Canadá, o Conselho Francês de Investigação de Acidentes Marítimos e o Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido. Na quarta-feira, 28 de junho, as autoridades encontraram possíveis restos humanos dos tripulantes que estavam no Titã. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o material será enviado a laboratórios para realizar análises e testes formais. Na segunda-feira, 26 de junho, o líder do Grupo Wagner, Evgeny Prigozgin, disse que o motim do grupo iniciado em 23 de junho não tinha o objetivo de derrubar o governo do presidente russo Vladimir Putin. Segundo Prigozgin, o objetivo da marcha a Moscou era evitar a destruição do grupo e demonstrar protesto. Sobre o recuo do grupo em 24 de junho, o líder do Grupo Wagner disse que ordenou a volta da tropa para, abrem aspas, evitar o derramamento de sangue, fecham-se aspas. Na terça-feira, 27 de junho, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, confirmou a chegada de Prigozgin ao país. Outros integrantes do grupo também devem se deslocar para Belarus. Na quinta-feira, 29 de junho, a Rússia prendeu o general Sergei Surovikin do alto escalão do exército russo e conhecido por ter um bom relacionamento com o grupo Wagner. Depois que o conflito entre o grupo Wagner e Putin se transformou em um motim armado, Surovikin fez uma declaração pedindo aos combatentes do grupo que depusessem as armas. Depois disso, ele não fez mais aparições públicas. Na madrugada de quarta-feira, 28 de junho, milhares de franceses saíram às ruas em Paris para protestarem depois que um jovem de 17 anos foi morto a tiros pela polícia ao ser parado em uma blitz na região metropolitana da capital. Durante a manifestação, carros e prédios foram incendiados. Também foram lançados fogos de artifício nas ruas e manifestantes entraram em confronto com os policiais. O presidente Emmanuel Macron declarou que a morte do jovem era injustificável, bem como a violência durante os protestos. Na quinta-feira, Macron convocou uma reunião ministerial para discutir a situação. E na sexta-feira, 30 de junho, houveram mais protestos na capital. A polícia prendeu ao menos 875 pessoas e cerca de 250 policiais ficaram feridos. O Ministério do Interior pediu que todas as prefeituras da França suspendam a circulação de ônibus e bondes no país a partir das 21h no horário local. E esse foi o Volta ao Mundo. Para saber mais sobre essas e outras notícias internacionais, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!